Sexta-feira, nós vimos cenas terríveis na França. A França está totalmente no estado de tensidade, um estresse tão grande que qualquer barulho faz o pessoal pisotear uns aos outros, correr. Como Deus advertiu no Velho Testamento que seria o caso, se as pessoas deixassem de seguir a Deus, os seus caminhos e deixassem de ensinar os seus preceitos para a próxima geração. Deus diz, numa passagem de Deuteronômio, se vocês não seguirem os meus caminhos, nós estamos falando da Europa que foi o centro do cristianismo. Foi dali que o cristianismo foi para toda parte do mundo. Foi dali que veio Calvino, que formou os presterianos, que veio Lutero, que formou os luteranos, que veio os grandes que formaram o movimento protestante. Foi dali que, ali que os cristãos católicos protestantes lutavam tanto, que iam até para a guerra pelos membros. Ali, não havia país onde não houvesse a pregação do Evangelho. É a terra dos anabatistas, é a terra dos ogonautas, é a terra de todo esse movimento evangélico. Tinha pentecostais, tinha os não pentecostais. Ali foi o grande berço do cristianismo moderno. Mas não ensinaram isso para os seus filhos. Há uma tendência entre os crentes e as igrejas. De esquecerem os filhos. De esquecerem os pequenos. E Deus adverte, e hoje nós vamos ler algumas passagens em Deuteronômio, onde Deus fala sobre isso. Muitas vezes as pessoas vêm de outras igrejas que não tem a nossa cultura e dizem assim, pastor não tem uma salinha para a gente mandar as crianças, para a gente mandar as crianças, para a gente mandar as crianças, para a gente mandar as crianças. Show, show, mandar as crianças. Aqui não. Nós temos um lugar para você trazer as crianças, que é domingo de manhã, onde elas vão, ali é o horário deles, vão ter quatro tempos, onde eles vão aprender, vão, nós vamos, nós vamos desafiar o raciocínio deles com Bíblia. Com Bíblia e fatos bíblicos e todos os tipos de raciocínio, sete tipos de raciocínio e gramática. Nós vamos ensinar caráter e vamos ensinar a Palavra de Deus, os princípios de Deus. Nós vamos revisar, nós vamos revisar tudo o que eles aprenderam durante o dia, eles vão aprender a ser bons alunos, eles vão desenvolver o intelecto, eles vão ser mais espertos. Por isso que os pedagogos estão vindo aqui visitar. Essa semana eu recebi, uma, um telefonema de um líder, de uma das maiores denominações do Brasil, evangélicas. E eles vêm aqui, eles querem treinar, porque eles, nós esquecemos nossas crianças, nós estamos pagando o preço. Isso tem que mudar, e nós, nós descobrimos que aí tem um programa que está mudando a vida de crianças. E nós vamos mandar uma equipe fazer treinamento. Porque nós precisamos, nós esquecemos nossas crianças. E esse ano, já dedicamos o ano de 2016, vai ser o ano das crianças. E, então ali na Europa, ficou uma religião dos adultos, o cristianismo ficou dos adultos, e as crianças ficaram ali. Primeiro, era feito de uma forma que não era interessante para as crianças. As crianças eram excluídas, deixadas em casa. Como acontece com muitos evangelhos, sabe porquê que é? É miopia, miopia, totalmente miopia. Miopia de pastor, isso porque eles sabem, eles pensam assim. As crianças não têm dinheiro. De besta que não tem. Não tem agora. Mas quem são os futuros donos do dinheiro? A MTV conhece, entende isso aí. Eles têm um manual, como conquistar o coração dos adolescentes. Faz parte do programa da Globo, sabia disso? Eles lá, eles trabalham, eles têm estratégias para alcançar o coração, o amor, a paixão, dessa turma nova, porque eles sabem que eles são os futuros. Sim, hoje ele não tem dinheiro. Mas amanhã ele é o dinheiro. Então isso é miopia, até na parte, se você quiser olhar estritamente pela parte financeira, é miopia. Primeiro é a miopia espiritual, é cegueira espiritual, mas segundo é miopia até financeira, se for esse o objetivo. E Satanás quer que as igrejas sejam míopes e cegas para esse fato, porque Satanás entende que aquela geração que vem de baixo, Satanás entende que os grandes líderes dos movimentos cristãos de todas as épocas, elas foram criadas no Evangelho. São aquelas crianças que tomam a decisão de seguir Jesus, antes dos doze anos. Esses se tornam os grandes líderes. Essa turma, que já vem desde pequeno, com a Palavra de Deus dentro do seu coração. Deus então nos adverte isso em Deuteronômio. E Ele diz, ó só, se vocês não fizerem isso, se vocês ensinarem para os seus filhos, vocês vão ter bênção, vão ter prosperidade, seus filhos vão prosperar, não vai ter inimigo que possa com vocês, não vai ter destruição, vocês vão sempre dar a volta por cima. É uma lista de bênçãos enorme. Mas em seguida Ele diz, ó só, se vocês não ensinarem essas coisas, para os seus filhos. Vocês vão ter uma mente ansiosa. Vocês vão viver todo o tempo em suspense, esperando o próximo terror. Sua vida vai ser uma de desespero, seus olhos de lágrimas. Medo e terror por todos os lados. E incertezas da vida. A noite, não vendo a hora do amanhecer, pelo terror que a vida te traz. Essa é a consequência de quem não ensina os preceitos de Deus, aos seus filhos e aos filhos dos filhos. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio. Essa palavra significa a segunda, a revisada da lei, a segunda vez que a lei é dada. Moisés antes de morrer, ele entendia que a lei de Deus, os princípios de Deus, tem que ser todo o tempo revisado. Semana passada eu falei sobre isso em provérbios. Provérbios dizem assim, a pessoa que já é sábia, a pessoa que já conhece a Bíblia, tem que continuar revisando. Porque se você não revisar, você vai se afastar dos caminhos. O Senhor, a Bíblia diz, você vai esquecendo. Você vai esfriando, você vai esquecendo. Essa revisão, essa revisão e retenção que nós fazemos com as crianças, todo mundo tem que fazer com a Bíblia. Por isso que, mesmo que você tenha 30 anos, 40 anos de cristão, você ainda tem que revisar, 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 revisar os preceitos do Senhor. E tem mais. Deuteronômio foi dado, apenas 4 livros depois. Por Moisés, antes da sua morte, porque ele diz, olha, eu vejo que a tendência do ser humano é afastar de Deus. Então eu vou repetir a lei de novo. E dessa vez, no início, no meio e no fim, ele diz, olha só, e essas coisas que eu estou repetindo para você. A segunda vez que eu falo para vocês as palavras que Deus me deu. Vocês precisam repetir para os seus filhos. Vocês precisam ensinar para os seus filhos. Vocês precisam amarrar isso na testa deles. Você precisa amarrar isso nos braços, nos pulsos deles. Você precisa colocar isso na sua casa, em cartaz. Você precisa colocar isso na sua música. Você precisa colocar isso na hora que você vai dormir. Você precisa ensinar. Na hora que você for brincar, você tem que ensinar. Na hora que você sentar com ele, você vai ensinar. Na hora de acordar, na hora de dormir. Ensine essas coisas para os seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Para que te vá bem. E prospere na terra que vou vos dar. Ele fala isso no início, no capítulo 4, no capítulo 6. Ele fala isso no capítulo 11, no meio do livro. E fala isso também no capítulo 31. Onde ele fecha o livro, ele diz, repita sempre isso. Repita isso para vocês e repita para os seus filhos. E repita para os seus netos. E façam músicas que repitam também. Que repetem também essas verdades. Porque senão, nós vamos virar uma França. Deixa eu mostrar a diferença dos islâmicos. Essa nova geração que nós temos visto em vídeo. Que decapitam as suas vítimas sem misericórdia. Estupram as mulheres. Escravizam mulheres. Sequestram mulheres. Cortam a cabeça dos homens. E o sangue faz com que a dopamina surja em suas vidas. A alegria é ver a violência. Essa geração que os grandes poderes. O americano, o russo. Não sabe o que fazer. Não existe estratégia para combater essas pessoas. Essa nova geração que vem com a violência dentro do seu ser. Os radicais do Estado Islâmico. Os radicais do islamismo. Sabe quem são eles? Aqueles que 15 anos atrás. No tempo do Arafat. Você via eles. Naquelas grandes passeatas. E eles tinham ali. Aquela faixa amarrada aqui. As criancinhas de 2 anos, 3 anos. Ali com aquela faixa amarrada. Com 666. Com 666. Treinados a odiar todo mundo que não é islâmico. Treinados a gritar. Morte para os infiéis. Treinados nas suas escolas. Como crianças. A odiar aqueles que não eram islâmicos. E hoje. Eles vieram com 10 vezes a violência e a fúria. Dos seus pais que os treinaram. Por quê? Porque o islamismo entendeu. Que o segredo de transformar a sociedade. É estar no treinamento das crianças. E os evangélicos se abestalharam. Os evangélicos miraram só os adultos. Querendo sustento para suas catedrais. E hoje. As catedrais da Europa são apenas museus. Que os turistas vão visitar. Para ver o que um dia foi. E a coisa não é diferente no Brasil. O Estado Islâmico está chegando no Brasil, gente. Dois anos atrás. O presidente, a presidente. Autorizou 500 vistos para missionários islâmicos ao Brasil. Pela primeira vez no Brasil. Essa turma de 7 para baixo. Já existe um índice de ateísmo muito alto. Muito grande. Que duvida da criação. Que duvida de Deus. Que não existe Deus. Está sendo ensinado. Lá nos colégios. Mas Deus nos chamou. Como nova igreja batista. Nós vamos fazer guerra. Contra Satanás. Nós vamos guerrear para tomar o coração dessas crianças para Jesus. E é isso que você viu hoje aqui. E se você está conosco. Eu quero que você sirva também nessas capacidades. Porque nós precisamos de muitas pessoas. Se nós vamos tomar o coração das nossas crianças e nossos adolescentes. Hoje, eu vi as lágrimas de uma mãe que chamou o sobrinho para morar com ela. Para ajudar a família. Porque morava muito longe do colégio. Chamou o sobrinho. O sobrinho de 12 anos violentou a criança de 8, a menina de 8 e estuprou a outra menina de 11. Vítimas. Uma mãe desesperada. Um garoto a caminho da febem. Da morte, da destruição. Do crime. Da barbaridade. E sabe porquê? Primeira pergunta que eu fiz. Já respondeu. Pais que não tem compromisso com a família. Pais que dão celular para as crianças. E ali, pornografia. Pornografia. Ele aprendeu isso. Enquanto os pais se abestalhavam. E você, papai, que ouve essas mensagens. Deus vai te cobrar dobrado aqui. Porque você sabe a nossa posição sobre isso. Eu quero parabenizar. Eu tive uma criança de 11 anos. Que 12 anos agora tem. E o tio chamou ele. Olha, está na hora de você conhecer o prostíbulo. Conhecer mulher. Ele olhou para o tio e disse. Eu não preciso disso porque eu sou de Jesus. Virou as costas e foi embora. Foi esse mesmo adolescente que um dia pegou o celular e disse. Papai, eu ouvi a mensagem do pastor e eu concordo com ele. Pega esse celular. Isso me faz mal. Você, papai, você tem que fazer isso. E sim, você não vai ser popular no momento, mas você vai ser grande. Olha os olhos de Deus. Deus adverte em Deuteronômio. Ele diz que você não pode querer ser igual ao mundo. Porque esse mundo pressiona você e você cai. E ele disse que você termina sacrificando os seus filhos para o inimigo. Você sacrifica os seus filhos para o inimigo. E por isso que Deus vai trazer tragédia. Mas nós estamos aqui para reverter esse quadro. Deus chamou essa igreja para reverter esse quadro. E você viu. E é por isso que nós não medimos esforços. Nem dinheiro. Isso nós temos, nós temos diante do Senhor. Decidido que nós vamos lutar pelo coração das nossas crianças. E por isso, nesse ano que vem. Eu estou desafiando essa igreja. De ser o maior ano para as crianças que nós já tivemos na nossa história. Nós temos o Ministério de Treinamento de Crianças. Que você viu, Nova 15, Nova Infantil. Onde nós ensinamos a Bíblia, todo domingo de manhã. Que muda a vida. Que leva essas crianças a serem crianças, às vezes indisciplinadas. A serem crianças de muito sucesso na vida. Obediente aos seus pais. A entender, entender o que Deus, o que Deus quer na sua vida. Nós temos um outro ministério chamado Clubinhos. E eu quero que esse ano, esse ano nós tivemos acho que 120 Clubinhos mais ou menos. Eu acho que foi por aí, não foi isso? Me corrija se eu estiver errado. Quem trabalha em Clubinhos? Foi quantos Clubinhos? Alguém me ajuda aí. Você está vendo o que eu estou ouvindo? Deus hoje à noite vai convencer o coração de algumas pessoas aqui. Que você está, você está jogando fora a sua vida e de muitas crianças. Deus vai chamar hoje você para ser um dirigente de clubinho. Um professor de clubinho. Que você faz lá na sua casa, no seu quintal. Começa em Fevereiro. Você é treinado. Vai tudo pacotado, pré-pacotado para você. Você só tem que atuar durante oito meses. E você vai chamar muitas pessoas para o Reino de Deus. E nós não podemos perder essa oportunidade. Porque senão essas crianças vão ser os bandidos. Eles vão ser os corruptos. Eles vão ser os marginais. Eles vão ser os criminosos. E um dia nós vamos ter a mesma coisa que a França hoje sofre. Se nós não fizermos alguma coisa. Então Deus vai chamar você. E quando Deus chamar você, age e você diz. Sim, a minha casa será um clubinho. Sim, eu e minha esposa nós vamos servir no Kids. Sim, eu vou abrir a minha casa para qualquer pessoa fazer um clubinho. Jovens, jovens, eu estou chamando você. Deus está chamando você. Para vocês mexerem na vida das crianças. Vocês é que tem tempo. Vocês é que tem energia. Chame duas ou três pessoas e vamos fazer um clubinho. E vamos salvar as crianças de Manaus. E não vamos deixar que os traficantes peguem. Não vamos deixar que o Estado Islâmico pegue nossas crianças. Não vamos deixar que o diabo leve as nossas crianças para o inferno. Nós vamos tomar o coração das crianças e vamos entregar para Jesus. Porque Jesus vem e vem logo. Nossa igreja, eu estou desafiando nossa igreja. No ano que vem. De ser o ano que nós vamos ganhar mais crianças do que nunca na história dessa cidade. Ou nós vamos ver a tragédia da França. Como alguns pais já estão vendo em pequena escala. Como essa triste mãe. Que chorava comigo nessa mãe. Mateus capítulo 18 verso 5. Jesus querendo mais uma vez enfatizar. A verdade é que Ele ensinou. Porque é o mesmo Jesus que ensinou para Moisés. Em Deuteronômio. Onde mandou ter o cuidado. E está sempre revisando. Ensinando para as crianças e os filhos dos filhos. Dos netos. Esse mesmo Jesus. Esse mesmo Deus. Nosso Salvador e Senhor. Ele no livro de Mateus capítulo 18. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz. Não impeça que as crianças venham a mim. Os apóstolos. Da igreja. Achavam que as crianças estavam fazendo muito barulho. E atrapalhar a mensagem de Jesus. E Jesus diz. Não impeça as crianças de virem para mim. Sai fora. Sai fora. Pedro, Tiago, João. Bartolome. Sai fora. Sai fora. As crianças vêm. Aí ele diz. Em 18.4. Ele diz assim. Porque aquele que recebe uma dessas crianças. Recebe a mim. Quando você abrir a sua casa para fazer um clubinho. Quem vai para a sua casa é Jesus. Quando você abrir o espaço na sua vida. Para trabalhar com as crianças. No kids. Ou no infantil. Ou no berçário. Ou no teens. Você estará abrindo os seus braços para Jesus. E aonde Jesus entra. Vai ter benção. E vai ter fruto. E vai ter resultado. A Bíblia diz ali. Que Jesus então tomou aquelas crianças. E colocava no seu colo. E abraçava. Colocava a mão. Abençoava. E com a sua boca. Proferia a benção. Sobre essas crianças. Deus está chamando. Aqui da nossa igreja. Para o ano 2016. Pessoas que vão ser os braços de Jesus. Que vão ser as mãos de Jesus. E a boca de Jesus. Para proferir benção. E transformar a vida dessas crianças. Será que hoje. Deus está chamando você. Se ele estiver. Não fuja. Porque a tragédia será grande. No ano 2016. Quando começávamos a selecionar as pessoas. Quando chamarmos as pessoas. Para o Ministério do Clubinho. Você vem. Entendendo que ao abrir os braços para essas crianças. Você está abrindo os braços. Você está abrindo os braços para Jesus. Aquele que recebe um desses. Recebe a mim. Na mesma passagem. Jesus fala ainda. Ele diz assim. Porque essas crianças. O coração da criança. Ela está apta. Ela está aberta. Para crer. É na infância. Que a criança fica fácil. Fica aberta. Para aprender de Deus. E colocar sua fé em Jesus. As coisas espirituais. Elas são entendidas. Pelas mentes mais simples. Deus tem feito as crianças. De forma que elas recebem facilmente. O Evangelho de Jesus Cristo. Como também. A violência. Horror. A raiva. A ira. De Satanás. Elas são corações. Esperando. Ser formadas. E Deus então. Nos fala. Que. É por isso que essa idade. É tão tenra. E tão pronta. E por isso nós temos que. Dedicar tempo. Esforço. Dinheiro. Investimento. De nossas vidas. Nesses ministérios. Principalmente numa época. Onde as igrejas evangélicas. Tem. Mais ou menos. Excluído as crianças. Não tem dado essa importância. De entender. Que é ali. Que as pessoas são chamadas. Jesus é aquele que. Recebe um desses. Recebe a mim. No livro de Mateus. Capítulo 21. Verso 14. É interessante. Que foram as crianças. Os primeiros que conclamaram Jesus. Como rei. Deus colocou no coração. Daquelas criancinhas. Que estavam ali no templo. A conclamarem Jesus. Como rei. Disseram. Osana. Ao filho de Davi. Os fariseus. Ficaram indignados. Que gritaria essa. Foi Deus que colocou. Por quê? Porque o coração da criança. Está aberta para Deus. Nós temos que aproveitar. Antes. Que o pecado endureça esse coração. Que se tornem. Marginais. Estupradores. Violentos. Extremistas do islamismo. Terroristas. Nós temos que aproveitar esse momento. Que Deus nos deu. Aquele que recebe. Um destes pequenininhos. Recebe. A mim. O Senhor Jesus Cristo. Pai querido. Como te louvamos. Por ter nos dado. Essas informações. Esse entendimento. E pai. Como te louvamos. Por esses. Que se dedicaram. Esse ano. A. A trabalhar nos clubinhos. A trabalhar no kids. A trabalhar no infantil. A trabalhar no berçário. A. A Senhor. Conquistar esses corações. Ainda temos. Para ti. E Senhor. Eu peço. Que tu venhas. Pesar. Sobre os nossos corações. Impactar. Senhor. Os nossos corações. A entender. Que o momento. É agora. Que o momento. É 2016. Senhor. Que nós precisamos. Nós precisamos. Senhor. Ter as estratégias. Nós precisamos. Usar. Isso que tem nos dado. Para realmente. Alcançarmos. Esses corações. Porque. Em. Abrir os nossos braços. Para eles. Nós estamos. Realmente. Dando o nosso bem-vindo. A ti. Senhor. E nós te queremos bem. E por isso. Nós queremos fazer. O que queres. Em nossas vidas. Pai. Que tu toque. Nas pessoas. Que tem lugares. Casas. Quintais. Em toda essa parte de Manaus. Que ali. Seja. Um lugar do evangelho. Um lugar onde as crianças vão conhecer Jesus. Toque no coração daqueles que tu queres. No Nova Kids. No Nova Infantil. Toque naqueles que tu queres. Lá. Nos adolescentes. Já estão. Na passagem dessa idade. Terra. Terra. Pai. Abençoe. Essa igreja. Que o teu espírito. Não se cale em nosso coração. Até que tenhamos realizado. O ministério. Que tem nos chamado a fazer. Abençoe o nosso sonho. Que milhares de pessoas. Possam te conhecer. Como o Senhor e Salvador. De suas vidas. Antes da tua vinda. Quando as portas da salvação se fecham. E vem apenas o julgamento. Pai. Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa semana. Não esqueça de preencher a ficha. Se você pegou a ficha do cadastro. Preencha lá fora. Tá. Não esqueça de pegar os seus posters. Os seus panfletos. E vamos trabalhar. E vamos lá. E vamos lá. Amém.